Olá, pessoal! Eu sou Juliana Andrade, Pro-Reitora de Integração e Desenvolvimento Institucional do IFP. Gostaria de comunicar e convidar todos e todas da comunidade acadêmica a participarem da reunião de lançamento do PDI, o Plano de Desenvolvimento Institucional do IFP, para o ciclo de gestão de 2022 a 2026. O PDI é um dos principais instrumentos de planejamento que dispomos. Ele organiza e prioriza as ações pedagógicas e de gestão da instituição em busca de formas mais eficientes de promover entregas e geração de valor público para os estudantes e para a sociedade, contribuindo com isso para um país mais justo. Nessa reta final de trabalho conjunto de construção do nosso PDI, é chegada a hora de divulgarmos a trilha que desejamos seguir e as melhorias e entregas que pretendemos fazer para os próximos anos. Então já agendem aí, no próximo dia 4 de agosto, às 14 horas, faremos o lançamento do PDI num evento ao vivo transmitido pelo canal do YouTube do IFP. Participem nos seus campos e na reitoria desse momento solene de lançamento do PDI. Acessem o site e entendam mais sobre o plano. Sigamos juntos e em parceria com a nossa força de trabalho na execução do planejamento institucional, com a expectativa de ofertar aos estudantes e à sociedade uma educação profissional, científica e tecnológica cada dia melhor.